Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de AK galera! Estamos eu, meu personagem aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar os emotions, cara, eu... não, ânimo, ae, ânimo, ae, agora sim estamos no ânimo, cara. Eu não sei se eu ligando aqui o sistema do headset aqui, olha lá, dá pra falar agora, olha lá, eu tô falando, olha lá, minha boca mexendo, eu falo porque eu sou fodão, eu sou zica, eu falo mesmo, olha lá, mulherzinha falando, ah, filho de uma égua, você é um viado, boiola, chifrudo, sem vergonha. Mas vamos lá galera, é o seguinte, estamos aqui com um servidor novo, tá? Mas não será o mapa oficial, como assim metralha? Deixa eu passar por aqui, cara, que eu não quero morrer pra aquele Carnotauro, aí eu vou pra esse lado e ele já tá aqui. É mais ou menos assim que funcionam os gameplays do metralha inicial, tá? Mas assim, é o seguinte, vamos lá, vou explicar pra vocês como que vai funcionar o sistema... Eita, mano, não... Eita, viado, não sobe. Eita, mano, cê é louco, Joe, cê é louco, não sobe nem a pau, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos passar por aqui. E... Boa. Bom, vamos lá. Este mapa aqui, ele é o conhecido, né, o The Island, que todo mundo já conhece, se eu cair aqui eu vou... Opa, até cagou de emoção. É um mapa que todo mundo conhece, tá? O The Island, aonde nós vamos começar uma série nova. Nossa, metralha, é outra série? Não, mas peraí, cara, eu tô atendendo a pedido de vocês. Foram vocês que pediram. Como assim, metralha? Sim, vocês vão falar assim, metralha, olha o servidor pra nós, pega o servidor aí, então, tá o servidor aí, cara. Então, estamos com um novo servidor aqui, lembrando... Ai, caraca. Ah, viado, caí aqui dentro aqui, eu acho que eu vou morrer. A estamina tá lá embaixo, eu vou morrer. Já vou morrer. Como é típico, né? O Tio Metralha sempre começa a gameplay morrendo. Sempre vai ser assim, os gameplays da morte. Mas vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte. Como que vai ser? O servidor... Tinha aquele... Eita, estamina. O servidor, ele tem o sistema de você ter dois consoles, tá? Ter dois consoles pra tá alugando. Pra tá fazendo o servidor, que era o sistema que eu fazia antigamente. Hoje, o jogo, ele disponibilizou um sistema de aluguel de servidores. Sim, você vai lá, aluga o servidor, e acaba tendo o servidor pra você fazer as suas mudanças, os seus sistemas de crafting, e assim por diante. Você faz tudo o que você quiser do servidor. Mudança de level de Dino. Por exemplo, esses level de Dino aqui tá muito fraco. Eu vou mudar, tá? Isso daí, tá? Mas esse vídeo aqui é um vídeo de apresentação pra vocês. Então, como assim? A gente vai apresentar primeiro. Vamos lá. Então, vocês vão fazer o que nesse vídeo? Vocês têm dois links aí nos comentários. Sim, dois links aí. Vocês vão olhar nesses dois links. Vão chegar nesses dois links, tá? E vão falar o seguinte pra mim. É, metralha. Eu vou doar R$10, R$15, R$20, R$1.000, R$1.000, R$2.000. Estou brincando. Mas vamos lá. Vocês vão colocar nesses dois links aí a doação pra tá mantendo o servidor. O servidor está por três meses, tá? Tem o servidor NPS4 que está conjunto com o Camargo, né? O Camargo, ele está responsável por aquele servidor lá, que é o Camargo a gente boa. Lembrando que o canal dele sempre vai estar na descrição dos vídeos aí. Eita, viado. Eita, viado. Eita, vou morrer. Eita, mano. Você é louco, velho. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Eu mato mesmo. Eu sou parrudo. Eu sou violento. Eu mato o comp na ba... Eita, mano. Você é louco, velho. Pronto. Então, vamos lá. Então, como que vai funcionar esse esquema? Cara, aí. Tem um lugarzinho certinho pra você bater. Se você bater errado, você não pega a cor e fica batendo eternamente. Aí, ó. Viu? Então, vamos lá. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesses dois links, tá? Na descrição. Vão me estar apoiando também, tá? Porque, assim, pra manter um ou outro, tá? Isso daí é uma coisa que eu até falei com o Camargo, né? O do PS4, eu e ele, a gente está se virando. Mas esse daqui, pra manter, no caso do Xbox, vai ser necessário vocês estarem apoiando. Então, três vezes, 20 slots. Quer aumentar a quantidade de slots, vai ter que fazer a contribuição. Quer aumentar o tempo, por exemplo, ah, Metália, eu quero que fique aí pra gente jogar. Porque tá difícil jogar nos oficiais. Isso daí foi um inscrito que falou pra mim. Ele falou, Metália, os oficiais estão horríveis pra estar jogando. Eu falei, como assim? Ele falou, não, tá horrível. Não tem como jogar. Quando você entra, um servidor, você entra, já é morto pelas tribos que estão lá. As tribos alfa, no caso, né? Então, quer dizer, basicamente, eu vou ser bem sincero pra vocês. Isso daí já era desesperar. Então, por isso que tem muitas pessoas que estão alugando o servidor direto. Então, isso daí ajuda bastante, tá? Então, o que eu queria falar pra vocês? Dois links na descrição pra estar ajudando. 20 slots, 90 dias. Deu os 90 dias, não tive nenhuma contribuição, não tive ajuda? Vai fechar. E, também, preciso de saber qual mapa que vocês querem. Este mapa, eu deixei o The Island, pra mim, tá fazendo a introdução e apresentação. Tá lá, o nome do server, ó. Tá ali embaixo, ali. Deixa eu colocar mais pra baixo aqui, pra vocês verem. Tá, olha lá. Arc, server, name, metadega MX e tal. Versão. Um sobrevivente, porque eu coloquei meu perfil offline. Se eu colocar online, o pessoal vai entrar aqui, com certeza. Deixa eu até fazer o teste aqui, pra ver. Vamos lá, no meu perfil. Aparecer offline, vamos ver aqui. Aparecer online. Pronto. Eu tô em Piggle. Nada a ver esse bagulho. Eu tô em Piggle. Onde é Piggle? Sei lá, cara. Tá mostrando que eu tô jogando Piggle. Que porra. É esse nome mesmo? Não é, cara. Não, mano. É louco. Tô jogando Piggle, mas tudo bem. Vamos lá. Então, vai ser basicamente isso daí. Vocês vão estar apoiando, tá? Pra manter mais tempo, tá? Vai ser o sistema de 8x, pra quem quer saber. O mapa... Ah, mas metralha, eu não quero o mapa T-Island. A maioria dos votos vão definir qual o mapa que vai ficar. Como assim? Por exemplo. Ah, eu quero o mapa Ragnarok. Eu quero o mapa Ragnarok. Ah, mas eu quero o mapa T-Center. Mas eu quero o mapa Vulcão. Então, vocês vão definir. O maior número, por exemplo, se tiver... Opa. Olha só, cara. O bicho passou aqui, passou voando. Por exemplo, se tiver 20 servidores... 20 comentários inscritos. Ah, mas eu quero o Ragnarok. A gente muda pro Ragnarok, configura ele certinho e coloca pra rodar. Ah, eu quero o T-Center. Vai mudar pro T-Center, vai mudar pro sistema do mapa. Então, é isso daí que eu vou fazer. O maior número de votos, tá? Vai ser aqueles votos que vão estar fazendo com que o mapa aconteça. Ah, mas metralha, eu não quero que o mapa fique no T-Center, porque eu não gosto. Então, é vocês que vão decidir. E também o tempo e também a quantidade de slots. Quanto maior o número de doações, maior o número de slots. Sim, vocês vão estar ajudando conforme a doação aí. Ah, mas metralha, eu não tenho condição, cara. Mas eu posso jogar? Pode. Só que se encher o servidor e estiver somente com 20 slots, o que eu vou fazer? Vou reiniciar o servidor para eu poder entrar. PVP vai sim ter. Os PVPs vão ser toda sexta, sábado e domingo. Sexta-noite, no caso que eu quero dizer. Então, vocês vão estar entrando aí sexta-noite e tal. Eu habilito o PVP e pode se matar aí e fazer um regaço. Eu, basicamente, vou estar aqui para gravar mais as minhas séries. E está mostrando o desempenho da galera e fazer os eventos. Ruês, aqueles trolls que gostam de entrar apenas para zoar, vão ser banidos sem aviso prévio. E depois podem reclamar, podem postar na fanpage, podem postar o que for. Ah, mas o admin chorou, não sei o que. Cara, são regras. Abusou, é ban. E eu vejo que o cara é troll, vai ser ban sem aviso prévio. Não vou ter aviso. E mais uma coisa, regras é não pode construir cavernas. Quando eu digo cavernas, é aquelas cavernas de exploração. Que é as cavernas onde tem os sistemas de... Como é que fala? Dos artefatos e assim por diante. Então, essas cavernas serão extremamente proibidas de estar construindo, tá? Mais uma coisa que eu queria falar para vocês, cara. A manhãzinha fala, cara. Isso que eu acho interessante. Então, o que eu quero falar para vocês a respeito de tudo que está acontecendo aí vai ser o seguinte. Eu estou fazendo por vocês, tá? Então, eu estou fazendo um sacrifício por conta própria. Então, para manter, agora vai depender de vocês. Ah, mas a Metala fechou o servidor. A Metala não deixou o servidor aberto. Não teve doações. Porque o servidor do PS4 e Xbox, eu e o Camargo se disponibilizamos a mantê-lo por conta própria. Se vir alguma grana a mais, beleza. Se não vir, a gente vai manter. A gente vai manter ele de qualquer forma. Eu e ele estamos muito empolgados com o server do PS4. Então, para mim manter outra série e outro servidor, seria bacana a ajuda de vocês. Mas quem não quiser ajudar, não terá problema. Não terá aquela obrigação. Mas deu os três vezes. Não tive ajuda. Não tive nenhuma contribuição da galera. Tchau, servidor. Como que eu faço para achar? Eu vou explicar para vocês agora como que faz para achar. Eu vou voltar ao menu. Eu vou estar voltando ao menu. Vou voltar ao menu para vocês verem. Vocês vão fazer o seguinte. Você ligou o seu console. Vocês vão colocar entrar em Arc. Está vendo aqui em cima? Você pode deixar todos os mapas. Modo de jogo todos. E o ping aqui você vai colocar por nome. Vocês vão fazer esta pesquisa. Nome, todos e todos os mapas ali. Deixa ele carregar, galera. Ele está procurando a seção. Deixa ele carregar ali para a gente conseguir mover aqui o cursor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ele está procurando. Vamos ver se não travou também. Porque o Arc tem muito disso. Pronto. Só que o meu mapa já está em favoritos. Aí, quando vocês forem colocar. Vocês estão vendo a Metallica Gamer X? Vocês vão colocar tudo em maiúsculo. Ó, metralha. Deixa eu colocar aqui. Metralha. Gamer. X. Beleza? Vamos dar Enter. Ele vai aparecer ali. Vocês vão dar um atualizar aqui. Beleza? E aqui, ó. Embaixo. Está vendo? Uno oficial PC Session. Quer dizer, são os mapas que você hosteia pelos PCs, pela Nitrado. Então, você colocou ali. Colocou daquela forma. Metal Gamer X. Todos os mapas. Todos ali. Ele vai aparecer. Pronto. Pumba. Apareceu. Está ali, ó. Beleza? Então, vocês vão fazer isso daí. Aí, vocês vêm aqui. Seleciona ele. Ele vai estar dessa forma aqui para você. Olha. Ele vai estar assim, ó. No favorito. Você seleciona ele. Adiciona os favoritos. E coloca JunTC. Beleza? Sem erro, cara. Não tem erro. Tá? Então, como que vai ser o sistema do servidor? Então, para relembrar. Dois links na descrição. Vão estar disponíveis para vocês estarem fazendo a doação pelo PayPal. Pelo sistema aí do próprio servidor. Onde vocês vão estar doando qualquer quantia. E vão estar ajudando o servidor a manter. Mas, Metralha, eu particularmente, basicamente, eu quero saber. Se eu ajudar, eu vou ser admin? Não. Não terá sistema de, ah, porque eu ajudei e eu tenho privilégios. Não. Vai ser para ajudar a manter o servidor. É uma ajuda que eu estou pedindo para a galera. Tá? Então, a gente vai fazer alguns eventos. E, logicamente, que as pessoas que sempre colaborar, a gente vai dar um brinde. Vai dar um dino. Vai dar algum bicho diferente e tal. A gente vai tentar fazer com que seja bonificado. Mas não será admin. Não terá benefícios próprios aí de admin. Porque eu sei como é que é, né? Até eu não estou... Eu até bloqueei esse sistema de admin. Só ter o sistema de admin quando for necessário. Tá? Então, basicamente, vai ser disso aí. Vocês estão vendo aí que está carregando o mapa. Vou... Vou... Está entrando aí, ó. Ponto. Entrei. De novo aqui, ó. Estamos aqui, ó. Os dinos. Os levels dos dinos estão baixos. Muito baixos, cara. Por exemplo, eu estava vendo aqui. Os levels do dino máximo é 30, 40. Então, eu vou estar modificando isso daí, tá? Vou estar colocando o dino de levels mais altos. Vocês podem ver, ó. Aqui, ó. Eu não consigo usar o código de admin. Vou falar um oi ali. Vocês vão ver que eu não tenho a estrelinha lá como admin, ó. Oi. É normal, tá? Não tem essa. Então, quer dizer. Vai ser aquele sisteminha que vocês vão estar ajudando. Comentários à disposição de vocês para estar fazendo o quê? Metralha. Eu quero Ragnarok. Metralha. Eu quero T-Center. Metralha. Eu quero mapa do deserto. Metralha. Abre o Aberration. Então, quer dizer. Vai estar disponível para vocês estarem falando qual mapa que vai estar disponível, tá? Por exemplo, teve 30 comentários dizendo que é o Aberration. 10 de um, 5 do outro, 6 do outro e assim por diante. Quer dizer, automaticamente vai ser aquele sisteminha de o maior número de comentários ganha, tá? Então, espero que vocês entendam o sistema aí que eu vou fazer. Deixa eu ver como que está a domesticação. A domesticação está bem rápida, tá? Não está tão coisa. Só que a fome eu não aumentei para o bicho comer mais rápido, tá? O bicho não vai comer mais rápido. A fome está padrão. Algumas coisas estão padrões, tá? Não vou mudar muitas coisas. Dreno de fome e sede. Eu dei uma diminuída para ele não ficar com fome tão rápido, tá? Mas isso daí a gente vai acertando depois. Então, já sabe, né? Link do canal do Camargo na descrição. Link do canal da Flávia na descrição. E os dois links disponíveis em primeiro para vocês estarem fazendo as doações, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal de metá. Vamos ver se a mulher vai falando. A mulher vai falando aqui. Então, like, favorito, se inscreve no canal de metá. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metralgamer. Com mais um vídeo para vocês. Vamos dar um ânimo aqui, cara. Porque é o seguinte. A gente tem que ficar animado. Porque eu fiz isso por vocês, cara. Então, não me venha falar que... Ah, mas é metá. Deixa eu fazer assim para ficar mais bonitinho. Olha, tem a marcação de vocês ali, cara. Tem a marcação de vocês ali. Então, quer dizer, automaticamente vocês conseguem estar marcando ali no mapa, tá? Então, like, favorito, se inscreve no canal de metá. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metralgamer. Com mais um vídeo para vocês. Tchau, tchau.